Acompanhe o resultado do encontro de trabalho que aconteceu no anexo administrativo do tribunal entre os parceiros envolvidos na instalação do escritório social na Paraíba. Discutidos os últimos detalhes para a instalação do escritório social na Paraíba, o projeto faz parte de um dos eixos do programa Justiça Presente do CNJ e que atuará no desenvolvimento de uma política voltada aos egressos do sistema prisional do Estado. Membros do Judiciário Estadual e do Poder Executivo ajustaram o planejamento para assinatura do ACT, Acordo de Cooperação Técnica. O desembargador Joás de Brito, coordenador do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, no âmbito do TJPB, elencou algumas das decisões que foram alinhadas entre os parceiros envolvidos no projeto. Então foi uma audiência hoje bastante positiva, onde alinhamos todos os pontos para deixarmos já definidos a tramitação desse projeto de lei, a tramitação da questão da licitação para a reforma e inclusive já deixarmos definidos uma data para a inauguração. Ana Pereira, coordenadora do programa Justiça Presente do CNJ na Paraíba, explicou a programação prevista e que dará início aos trabalhos. Precisa ser uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social, psicóloga, advogado, mas uma equipe de apoio e estagiários dessas áreas específicas, porque vai estar trabalhando justamente no atendimento individualizado à pessoa egressa e encaminhamento para a rede de atenções. Para além disso, uma das demandas que também chega com muita urgência assim que as pessoas saem do cárcere é a qualificação profissional e encaminhamento para inserção no mercado de trabalho. A secretária executiva estadual da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, confirmou as designações e os compromissos assumidos pelo governo do Estado envolvendo a concretização do escritório social. Nós apenas fizemos pequenos ajustes na agenda no que diz respeito à inauguração do escritório social propriamente dito, porque estamos com alguns ajustes no aspecto físico do prédio que vai abrigar estes servidores, mas toda a parte de planejamento, de designação, dos compromissos que o governo do Estado tem em relação à instalação do escritório social estão mantidos. Então, nos próximos dias, nós teremos aí a confirmação deste cronograma para a inauguração e os serviços venham a funcionar da maneira que se espera, estabelecendo uma política para o egresso no Estado da Paraíba. De acordo com Neide Nunes, secretária estadual de Desenvolvimento Humano, o projeto licitatório para a adequação das instalações já se encontra em andamento. A gente está avançando com os processos licitatórios para que a gente possa fazer a reforma e fazer a inauguração de fato desse prédio. O governo do Estado tem esse programa como uma prioridade, assim como o Tribunal de Justiça, que está conosco nessa caminhada. E o governador João Azevedo determinou que fosse prioridade absoluta, que nós viemos fazer esse alinhamento e essa reunião foi muito positiva nesse ponto de vista de organizar e alinhar todas as questões que estavam pedindo para que a gente possa inaugurar o mais rápido possível esse Estado Social no Estado da Paraíba. E a formalização de uma parceria por meio de convênio na área de segurança foi uma das pautas principais discutidas durante uma reunião entre as comissões de segurança do TJ e o TREPB. As comissões de segurança do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba se reuniram com o objetivo de formalizar uma parceria por meio de um convênio na área de segurança institucional. Os representantes das duas cortes trocaram experiências sobre o segmento. A equipe do TRE teve a oportunidade de conhecer mais detalhadamente o projeto Acesso Seguro, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O juiz auxiliar do TJPB e integrante da Comissão de Segurança, Rodrigo Marques, falou sobre a parceria e o projeto Acesso Seguro. Nós nos aprofundamos na matéria do projeto Acesso Seguro. O sistema foi cedido ao TRE e já está sendo posto em prática no prédio sede do TRE, mas o presidente do TRE pretende ampliar esse acesso para os fóruns eleitorais do Estado da Paraíba. Isso é muito importante porque nós percebemos que estamos no caminho correto, estamos vislumbrando a maior segurança para o juiz adicionado, tanto que chamamos a atenção do Tribunal Regional Eleitoral que, por sua vez, pretende seguir o mesmo norte, que já iniciou na gestão do esmardor joais e tem tido um influxo muito grande agora na administração do esmardor masculino. Os juízes do Fórum Criminal da Capital foram apresentados a uma série de orientações sobre inquéritos policiais. As orientações foram ministradas pelo Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Romero Marcelo. Juízes e chefes de cartórios do Fórum Criminal da Capital receberam orientações sobre a atualização do cadastro dos inquéritos policiais. Todos os procedimentos já judicializados deverão retornar aos cartórios da unidade judiciária para terem o cadastro atualizado. As instruções foram repassadas pelo Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Romero Marcelo, pelo Juiz Corregedor Antônio Silveira e pelo Diretor do Fórum, Juiz Adilson Fabrício Gomes. De acordo com o Juiz Corregedor, foram identificados por meio de correições e auditagens eletrônicas a existência de inquéritos paralisados nas delegacias por mais tempo do que o prazo permitido, que é de 30 dias. Essa é uma primeira etapa de um levantamento que nós estamos fazendo com vistas a sanear esse problema na capital e depois nós vamos nos dirigir a Campina Grande onde existia um núcleo também nesse sentido para a solução desses problemas. Esse núcleo foi extinto pelo Ministério Público e por isso nós também estamos atuando em conjunto com o único objetivo de identificar esses inquéritos e fazer com que eles voltem à sua tramitação normal. O diretor do Fórum Criminal da Capital, Adilson Fabrício Gomes, explicou que os inquéritos policiais judicializados e que estão nas delegacias para cumprimento das diligências já começaram a ser encaminhados aos cartórios da unidade judiciária. E a partir daí dá início a novas determinações com vistas para o Ministério Público. O Ministério Público, como dono da ação penal, vai verificar a necessidade de novas diligências ou até mesmo pedir o arquivamento ou oferecer já a ação penal consecutiva. O Judiciário Estadual inicia capacitação profissional de 64 servidores para a formação de brigada de incêndio. Voltamos daqui a pouco. O Judiciário Estadual inicia